Ele acelerou o carro Acelerou mais ainda Aí ele jogou pro lado do carro O carro deslizou e Sim, a gente bateu o carro E aí, galeras e caleros Vocês repararam que não sou eu? Porque esse daqui é meu irmão, gente Pra quem não conhece, o nome dele é Richard E sou eu E tem muita gente que fala que a gente é parecida Porque é que... Não parece tanto, mano Eu achei que ele seria a doutora mais alta Não era tão alta assim, cara Eu quase fiquei surdo Mas galera, o vídeo que eu tô trazendo hoje É um vídeo muito engraçado, mano O vídeo que você vai ver esse vídeo vai ficar assim Ou talvez assim Como ele fez isso? Porque a gente vai contar nesse vídeo A primeira vez que a gente bateu um carro, mano Isso mesmo que você ouviu A gente bateu um carro E foi uma história muito louca, mano A gente tava montando de carro Mó tranquilão, pado Nada com seus negócios Já virou... Então eu quero que você vá lá agora e comenta lá Caju Porque aí eu vou saber que você tá indo lá no Instagram Pelo YouTube E todos os comentários que eu leio eu vou curtir E vou estar aqui a um monte de foto sua Então não perde tempo e corre lá agora Comenta lá Caju Caju Que o povo tudo vai ver Vai começar a entender nada Um monte de comentário na foto Caju É muito aleatório isso É muito aleatório Então depois de você ter ido lá no Instagram Comentado o Caju na minha última foto A gente vai começar esse vídeo contando essa história de como nós bateu o carro Detalhe por detalhe Porque, mano, merece saber cada detalhe dessa história Porque foi muito engraçado Mas quando eu falo engraçado, foi muito engraçado Nossa mãe quase matou nós Mas ainda assim foi engraçada Tudo começou quando? Alguns de vocês sabem Há um tempo atrás Antes de eu me mudar pro Sertãozinho Que é a cidade que nós mora Eu morava em outra cidade Uma cidade lá no interior de Minas Que se chama Santo Antônio da Alegria E lá é uma cidadezinha pequena, mano Não é pequena É um bolinho de cidade Ela é pequenininha Tem seis mil habitantes Aí surgiu o emprego lá do meu pai E nós acabou indo pra essa cidade aí E ficou uns quatro anos lá Antes de eu me mudar pra cá E aquela cidade Ela é cheia de fazenda E nós morava em uma Lá plantava todo aquele tipo de coisa Plantava café Tem galinha Tem um monte de galinha lá Tem... Tem tomate, zeitora, galinha Banana Banana, tem banana também E o dia que aconteceu isso Era aniversário da minha mãe Sim, gente Era aniversário da minha mãe E a gente bateu o carro Que era dela ainda Ela resolveu ligar pra todo mundo De Sertãozinho Oi, hoje é meu aniversário Vem aqui na cidade onde eu moro Vem comemorar comigo Vem aqui Alô, mãe Vem comemorar meu aniversário comigo Vem aqui na fazenda Porque vão fazer uma festa de arromba Alô, primo Lá do Mato Grosso do Sul Que eu não vejo há cinco anos Vem aqui na fazenda Comemorar meu aniversário comigo também Aí depois de ter convocado A da família inteira Porque, mano Isso é grande pra caramba Tem o que é? Ah, já tem umas dez pessoas, mano Contando primo Contando muito É muita gente Isso aqui é muita gente E ela sim Convocou todo mundo da família Pra ir passar uns dias lá em casa Então todo mundo A caminho do aniversário A gente tinha que fazer o que? Arrumar todas as coisas Tudo pra receber eles Com um monte de comida Porque era necessário da minha mãe Mas ela que teve que cozinhar tudo, mano E nós começamos a ajudar ela E como a gente morava numa fazenda Perto da nossa fazenda também Tinha outra fazenda Só que essa fazenda Nossa, mano Farei muita fazenda agora Essa fazenda vendia leite E direto A gente pegava o carro da minha mãe Que era um focinha mesmo E ia de boa aqui dirigindo E nesse dia não foi diferente Minha mãe ia preparar um bolo Pra aniversário dela E ela foi lá e pediu pra mim Pro Richard Richard, vantiei Vem aqui agora Seus filhos adotados O que, mãe? Pega aquela bosta Aquele carro Aquele carro Que não presta E vai lá buscar Três litros de leite pra mim Porque eu tenho que fazer um bolo agora Seu moleque Senão você vai apanhar E por que que tem um carrinho No meu cabelo? E depois de quase apanhar A gente foi lá buscar o leite Gente, é mentira Minha mãe não xinga a nós não Ela não é assim desse jeito Aí a gente foi lá Pegou o carro Aí a gente chama esse carro de garrafa Porque tem que levar umas garrafas pet Porque aí chegava lá Ele pegava o leite da vaca Ele tirava o leite da vaca Não sei o que ele fazia Você que pegava a teta da vaca Não sabe espremer a teta da vaca Na hora Na hora Aí precisava de garrafa Pra colocar dentro Então pegou as garrafas Encheu o fusquinha de garrafa E fomos Então vamos Então vamos Então vamos agora Porque se não for agora Não pode mais Porque ele tem que ir agora Aí você já viu, né Dois moleques dentro de um carro Iam buscar leite sozinho E ficava tipo assim Ficava um pouco longe Onde nós íamos buscar o leite Ficava uns 4 quilômetros É, logo ali Coisinha nem percebe De carrinho demorava 3 horas Mentira Era minutinho 4 dias Embaixo do sol Escaldante Ah Então a gente foi E ele que tava dirigindo ainda Tava aí dirigindo E eu do lado Só que não existiu muito filme de ação Nesse tempo todo Filme que envolve corrida E esse bosta aqui Ele achou que tava no filme Ele achou que tava no Velocos Furiosos Lá E começou a dirigir o carro Que nem louco Pisou no carro assim Em acelerador E aí então a gente queria fazer o teste Pra ver se todos aqueles anos de filme De ação Dariam certo naquele momento Com um lindo drift Mas não foi como a gente esperava Não foi nada como a gente esperava Então a gente sozinho E colocando um som mó alto Lá no carro Ele começou a acelerar o carro Foi Acelerando Acelerando Aí ele foi querer fazer uma gracinha No meio da pista Mano Ele foi fazer uma gracinha No meio da pista Era de terra Era de terra ainda Então o carro era muito fácil de deslizar Se ele fosse pro lado Muito forte E muito rápido O carro certeza que ele ia virar assim E começar a derrapar Mas até então A gente tinha feito muito teste antes Ah é Verdade Cada curva Era o drift Aí no meio do caminho Apareceu uma reta Uma estrada reta Uma reta assim Que você viu O final dela lá no fundo E o que ele pensou? O que passou na cabeça desse lixo? Eu vou fazer um drift Ele pegou Acelerou muito esse carro Chegou no meio da pista reta Ele acelerou o carro Acelerou mais ainda Aí ele jogou pro lado do carro O carro deslizou Sim A gente bateu o carro Bateu o carro Na cena que tava do nosso lado Lá do direito E depois que a gente ouviu Aquele barulho Mano Porque foi muito barulho Foi barulho tipo assim Pá Pedaço Pedaço Voando Pedaço Pedaço Aí depois de ter batido A gente ficou no carro Que nem dois molequinhos Que acabou de fazer arte Você sabe como que é? Aquele molequinho que faz arte Fica assim ó Mano O que que nós fez? Não sei Aí como a gente sabia Que a gente tinha feito merda Aí a gente ficou com medo De descer do carro Falou mano E aí Richard E agora Richard? Quem vai descer do carro? Acabou Quem vai ver o que aconteceu com o carro? Eu não vou Eu não vou Você vai Eu não vou Você que tá de jeito Você que bateu o carro Vou embora de pé Vamos sair correndo desse carro Aí então decidiu E ele foi lá ver O que tinha acontecido com o carro Enquanto eu fiquei dentro do carro Só esperando Porque eu falei Mano A minha mãe vai me matar A minha mãe vai matar ele A minha mãe vai matar nós dois E eu dentro do carro Do nada eu sou o assassino Puti Vem aqui cara Olha o que aconteceu com o carro E eu dentro do carro assim Não Richard Não fazê pra mim Não mano Tá feio o carro Ah não cara A mãe vai matar nós Aí eu criei coragem Mano Saí do carro E fui lá ver o que tinha acontecido Eu cheguei lá E realmente mano Tinha arregaçado Tudo o carro Tava tudo batido Tava mais feio Do que a cara dele Mas A gente é brasileiro E não desiste nunca A gente pegou o carro batido E continuamos o caminho Atrás do leite Porque nós vimos isso Como a meta da nossa vida Falou mano Se a gente não buscar esse leite hoje Nossa vida vai tá acabada Pegamos esse carro Tudo batido O carro só aqui ó Aí só pulava o que Aí pulava Ainda bem que faltava só um pouco Pra chegar nesse lugar aqui Que pegava leite E chegando lá mano O carro tudo batido A gente chamou o carinha Que tira leite Falou pra ele assim O moço O moço Tá vendo aquele carro batido ali A gente não tava rápido não A gente tava devagarzinho Viu Mas sem querer Entrou um carro na nossa frente A gente desviou o Fusca E acabou batendo Não cerca Que fica do lado ali E olha o que aconteceu com o Fusca Quebrou tudo o Fusca E sim Foi essa desculpa Que nós usou Pra aquele amassado gigante Que tava no Fusca Mas como o cara não é besta Ele falou assim Uhum É Tava devagarzinho né Aí ele pegou uma marreta lá E começou a ajudar nós A consertar o Fusca Tentar desamassar O que tava amassado Mas não tinha como Tava muito amassado A gente sabia que nosso filho Já tava próximo já Tava muito estragado aqui Tava totalmente destruído A gente concluiu nossa missão De pegar o leite E fomos embora E como que a gente foi embora? Mano A mãe vai matar nós Cara Vai cara Vou carinho agora Cara A gente destruiu o Fusca Caramba Pelo menos A gente buscou o leite Cara E de tanto medo Que a gente tava Um caminho Que era pra demorar Dez minutos Parecia que tá demorando Cinquenta minutos Três horas Quatro horas Porque a gente Tava dando devagarzinho Com medo de chegar em casa Mano Porque a gente sabia O que que ia acontecer Chegar assim em casa O leite tava quase virando queijo Então chegamos em casa Cara A gente entrou com o carro lá E ficou esperando lá fora Porque a gente tinha demorado Então minha mãe tava preocupada já Aí assim que a gente chegou com o carro Ela já chegou e foi lá fora preocupada Mas como já tava a noite já A gente saiu a tarde Mas tinha ficado a noite Porque a gente demorou bastante Ela chegou e falou assim Richard, Vantier Você bateu o carro Não bateu? Esquece daí Vem aqui pra casa logo Porque tá todo mundo aqui já Tá esperando o seu leite E por que que ainda tem um carrinho No meu cabelo? A gente falou que tinha batido Mas não falou que tava tão feio Então sem ela ver o carro A gente foi lá pra dentro Ficou curtindo com a família dela Lá com todo mundo Com a nossa família A noite toda Só curtindo o aniversário dela Mas aí no outro dia de manhã A gente de boa lá Mó de boa Dormindo assim Tranquilão dormindo Eu não acredito que ele venha se trocar o carro Eu não acredito Vamos acordar aquele moleque agora Eu vou matar aquele moleque Não tô acreditando Não tô acreditando Richard, Vantier Acorda logo Moleque, acorda logo Moleque, acorda Acorda Acorda, moleque Aí a gente ficou mal assustado Ai, mano Nossa, a gente agora ferrou Acho que ele descobriu tudo mesmo Não tem mais jeito Vamos lá Vamos lá ver o que ele quer Aí a gente chegou lá fora Lá E ele começou a xingar nós Lá minha mãe xingou nós Ficou Richard, seu imprestável Irmão Do que você fez com o carro E agora? Você nunca mais vai pegar Cigar na sua vida Não adianta Você acabou com as nossas expectativas Com a nossa confiança Cara, não adianta mais Você não é mais meu filho Nossa, isso é mentira Mas aí depois Bastante xingamento E a gente pediu desculpa pra eles ainda Porque não tinha mais o que fazer Nem pedir desculpa Era o mínimo A fazer isso A gente tinha acabado com o carro inteiro Mesmo Sabe, por isso que pelo menos Desculpa não paga nada Mas é desculpa Aí ela falou um monte de coisa lá Que não ia pegar o carro mais Só sei que depois de uma semana Ele tava pegando o carro de novo E buscando leite de novo Com o carro tudo batido Mas aí ele foi mó quietinho Na próxima vez Foi mó Agora, Bantier Não vou correr mais não, Bantier Bantier, tô com medo de correr Se eu correr aqui agora, Bantier Bateu o carro? Bantier, Bantier Eu não quero, Bantier Eu não quero Aí ficou de boa lá em casa Daí deu esse presentão Pra minha mãe de aniversário Que foi o aniversário dela Olha que presente Um carro batido Não é qualquer um que faz isso É Nós somos uns filhos muito exemplares Então galera Esse foi o vídeo Se você gostou desse vídeo Já clica no botão gostei Aperta no outro botãozinho vermelho De se inscrever Porque vai vir muito vídeo top por aí, mano Muito vídeo top mesmo Mas muito top Igual uma vez Que a gente fez um carrinho de rolemã Sim, o carrinho de rolemã Esse que tá aparecendo aqui na tela Mas ele não era um simples carrinho de rolemã Ele era um carrinho de rolemã De mais de 4 metros, mano Era muito grande Busão de rolemã Busão Não coube eu acho que umas 10 pessoas Se você quiser que a gente conte essa história Deixe no comentário aí Que vocês querem ouvir a história Do carrinho de rolemã gigante E a gente vai voltar aqui E trazer mais vídeo engraçado como esse, mano Porque nossa vida Teve uma história muito louca A gente é irmão há muito tempo E aconteceu cada coisa Eu acho que é desde quando eu nasci Será? Ô Richard e Bananinho Vocês querem uma dica? Cara Eu quero uma dica Realmente, você quer uma dica? Ah, eu quero uma dica Tem uma coisa que eu quero É uma dica Coma um banana Pra você ser saudável E demorar mais pra morrer A não ser que você seja atacado por um passarinho E tchau